Boa noite do programa, o nosso pai tem o meu irmão Arthur, que vai estar aparecendo de um aparato novo que o portava tendo DJ, qual é o MiFi. Bom dia, eu tenho 5 produtos no Rio Mercado, que você sabe que é muito legal para o K-pop. O meu pai é o MiFi, que você compra na Seitor Store e também na Turi Teleshop na Seitor. Quando eu vou dar a minha mão, é um aparato muito pequeno e light, e você usa um SIM card que você usa um aparato com a internet. Eu vou te explicar o que você usa um aparato com a internet. O aparato com a internet, você usa um cable ou um cable, então eu vou dar um hotspot. E agora eu vou te explicar o que eu quero fazer um hotspot. O que eu quero dizer que o aparato com a internet é muito mais fácil para o acesso à internet. Também eu vou te explicar que o aparato aqui eu vou compartilhar na internet com 8 pessoas com 8 diferentes aparatos. Então, se você botar com um grupo de 8 rendas, eu vou botar um aparato com 8 aparato que você usa um Wi-Fi, eu vou conectar junto com o MiFi device. Vou usar o aparato aqui em Turca Minda, então eu vou usar em um beach, em um café ou em um restaurante e eu vou usar em uma escola. O aparato aqui é um 4G MiFi. Sabe que eu quero dizer que isso é muito bom, então eu vou te dar um pouco de 4G. O MiFi aqui é um aparelho aqui em Turca Minda e em Turca Minda e em Turca Minda. E em Turca Minda e em Turca Minda. E em Turca Minda.